Fala meus queridos amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo da Roquear Dessa vez um vídeo diferente, vou fazer aqui algumas análises e críticas e elogios Alguns músicos, produções e tal, algumas coisas que eu gosto aí Tá sendo muito complicado pessoal, fazer entrevistas presenciais nessa época tá muito difícil Então pra gente não ficar sem conteúdo também vou fazer alguns vídeos aqui tipo vlog Tentar fazer né, não é minha praia e tal, mas vamos ver aí como é que fica Bom pessoal, hoje vamos falar sobre um cara muito foda, um músico muito talentoso, multifacetado e tudo mais Que é o John Fruchente, que é mundialmente conhecido por ser o guitarrista do Red Hot Chili Peppers né Mas tem toda uma vida voltada pra arte e tal, vou tentar esmiuçar aqui e falar algumas coisas E dar também um incentivado o pessoal a ouvir a carreira solo do John né John Anthony Fruchente, ou como o Flea gosta de chamar John Anthony Fruchente nasceu no dia 5 de março de 1970 em Nova York Conta hoje com 51 anos e desde sempre teve influência musical na família né O pai dele era pianista e a mãe cantora gospel Inclusive tem uma participação vocal da mãe dele na música Under the Bridge, no coro Que é uma curiosidade grande sobre isso, sobre a questão da influência dos pais dele na música né E o pai dele acabou que estudou direito, se formou na faculdade, se tornou inclusive juiz e muito respeitado Mas os pais dele acabaram se separando uma época e o John foi morar com a mãe E teve também um padrasto que o incentivou na música e tudo O John sempre teve uma via musical desde criança O John sempre foi muito dedicado à música né, principalmente à guitarra Quando ele ganhou a primeira guitarra dele, ele ensaiava mais de 12 horas por dia E aos 14 anos ele já tocava todas as músicas do Jimi Hendrix Era uma coisa que chamava muita atenção, pela idade pequena que ele tinha E tanta evolução musical, essa questão do Hendrix sempre foi uma referência muito grande para o John né Ele costuma dizer que o Hendrix não simplesmente tocava guitarra e se apresentava Os dois se uniam né, tinham ali uma unicidade na apresentação Você não conseguia ver o que era o Hendrix, o que era a guitarra e tal Os dois eram uma pessoa só E isso dá para a pessoa perceber também se você analisar as performances do John Muita influência dessa questão de performance ao vivo De timbres E no play completo do John Fluchente Se você for analisar pelo prisma do Jimi Hendrix Você vai ver muito o Jimi Hendrix no John Fluchente E também consequentemente no Red Hot Chili Peppers Bom pessoal, para falar de John Fluchente e Red Hot Chili Peppers tem que ver como foi que ele entrou na banda O John já era muito fã do Red Hot já, ele acompanhava os shows da banda, conhecia a galera E ele era fã incondicional do guitarrista do Red Hot Chili Peppers chamado Hillel Slovak Esse cara é um cara muito importante na história da banda do Red Hot Para você ter noção foi ele que ensinou o Flea a tocar, ele que ensinou o Flea a tocar violão, baixo E o Flea era muito amigo do Hillel Infelizmente aconteceu uma tragédia na banda que o Hillel Slovak acabou falecendo de overdose de heroína E foi uma época muito difícil para a banda Muitos pensavam até em desistir e não ir para frente com essa história de música e tal Mas ainda bem que não desistiram O Flea sofreu muito porque era um grande amigo dele e tudo Mas encontrou ali no John um alento, um motivo para seguir tocando Antes da morte do Hillel Slovak, o John Fluchente sempre ia nos shows do Red Hot Ele já sabia tocar todas as músicas da banda, gostava muito da performance dos caras e tal Após a morte do Hillel Slovak, o John Fluchente e o Flea acabaram se encontrando em um ensaio Tocaram juntos, a jam foi sensacional Eles perceberam que tinham mesmo que trabalhar juntos porque eles se completavam como músicos A química foi perfeita entre eles E o Flea acabou convencendo o pessoal do Red Hot a adicionar o John Fluchente na banda Uma curiosidade legal a se falar é que nessa entrada o Red Hot já tinha 3 ou 4 discos Já era uma banda conhecida em Los Angeles e nos Estados Unidos Mas não era uma banda de nível mundial ainda O John quando entrou no Red Hot ele tinha apenas 18 anos de idade E já tocava muito É engraçado isso porque os caras, os outros integrantes da banda Já tem ali uns 8 anos a mais que ele Os caras já tinham ali 26 anos e tudo E isso faz muita diferença pessoal A questão de presença de palco, de experiência musical, de estúdio e tudo E o John já tocava frente a frente com eles Isso mostrava como ele era realmente um prodígio Que aos 18 anos já conseguia entrar numa banda no nível de Red Hot Chili Peppers Você imagine o John chegar no estúdio para ensaiar com os caras E encontrar o Flea e o Chad Smith ali Naquelas jam sessions deles ali Que inclusive eles levam até para o show Muitas vezes, praticamente toda vez O início do show do Red Hot Chili Peppers é uma jam, um improviso ali E é muito massa para o público ver aquilo ali ao vivo Então galera, quando o John entrou na banda A banda começou a dar uma crescente Eles lançaram dois discos que projetaram o Red Hot como banda mundial Que foi o Mother's Milk e o Blood Sugar Sex Magic Nesses dois discos tem muitos dos clássicos da banda E dá para você perceber, muita influência do John Frusciante na composição também Ele não entrou apenas para tocar como guitarrista e tal Ele compunha muito E um dos maiores clássicos da banda aí, que é Under the Bridge Parte muito da influência do John Frusciante ali E também do Hendrix, né? Se você ver assim, algumas perspectivas tem muito Jimi Hendrix ali também Não é cópia, né? É alguns leaks, algumas coisas que você consegue perceber ali No play do John, muita coisa do Hendrix Então galera, com essa ascensão do Red Hot Chili Peppers A banda começou a entrar muito em conflito, sabe? Muita turnê, muito show seguido O John, sentindo assim como se a arte deles, a música Estivesse sendo usada apenas comercialmente O John começou a entrar em parafuso, assim, deu uma pirada E começou a usar drogas de forma desordenada e tudo Isso foi levando ele para um caminho Que fez ele passar muitas dificuldades Mas os próximos anos dele foram muito difíceis Chegou um momento que o John já não aguentava mais Já não queria fazer parte daquele projeto Ele não conseguia conceber Que aquelas músicas eram tão vangloriadas, assim Tanta gente queria ver a banda e tudo Para ele, ele estava vendo muita exploração em cima da arte deles, né? Então, a gente culminou um dia, num show no Japão O John simplesmente disse que não ia tocar Que iria embora, que ia sair da banda e tudo E ficou aquele clima, né? Cara, você tá louco? A gente tá aqui no meio da turnê Ter todo o contrato assinado e tal A gente tem que fazer show Tá todo mundo esperando a gente aí A essa altura o Red Hot já era uma banda mundialmente conhecida Públicos imensos e tudo E convencem ele ainda a fazer esse show no Japão Mas logo após o show ele vai embora e sai da banda E aí começam anos difíceis na vida do John Fruchant Quase que eu falava John Lennon, velho Quase que eu falava John Lennon, velho Algumas situações dessa época que chamam a atenção As apresentações ao vivo da banda não estavam mais sendo como antes, né? O John tava muito cansado, os caras não estavam mais se dando bem Praticamente não se falavam, não se olhavam no palco Então, impossível uma banda conseguir tocar bem com esse clima, né? Chega um nível que quando eles vão fazer uma participação ao vivo No Saturday Night Live, que é um programa muito conhecido nos Estados Unidos O John Fruchant dá uma sabotada assim na banda Toca a música toda errada É até Under the Bridge a música Ele faz os backing vocals todos errados de propósito ali E atrapalha a banda, né? Esse tipo de atitude e a situação que a banda tava Começou a prejudicar a própria banda, né? Essa apresentação no Saturday Night Live é lendária Muita gente tem no YouTube e tal, esses vídeos E quando você vê ali a situação que os caras estavam Você já percebe que não tinha como continuar daquela forma, né? Que algum rompimento teria que acontecer ali Após essa saída, o John Fruchant vai se isolar Ele compra uma casa, se fecha lá e começa a produzir lá pinturas e músicas e tudo E simplesmente usar a droga, se tornou o usuário pesado de heroína Que é uma droga muito destrutiva E praticamente vai caminhando ali pra própria morte, né? Nessa época tem dois documentários Um chamado Stuff, que foi inclusive dirigido pelo Johnny Depp Que conhecia o John Fruchant ali Chegou a conviver com ele nessa época E fez esse documentário E tem também uma entrevista longa, uns 40 minutos Que um repórter vai lá Fazem algumas perguntas a ele, ele vai falando e tudo E você... Pra quem gosta do John Fruchant Até pra assistir esse material é meio doloroso, sabe? Você vê ali a decadência que ele tava É... Uma péssima produção musical que ele tava tendo O vocal dele dilacerado O corpo do cara parecia outra pessoa, velho What do I have to show To a world that's the only way to destroy At all, I had to leave Like half, three quarters of the way into it I didn't want to go And Flea was like, well, you have to Because normally him and Anthony would've gone But they made me go with Anthony And I just... I was just losing, you know Realmente é triste você ver Como a droga acabou com o John Fruchant Como ele tava fora de si ali Caminhando pra morte mesmo Nessa época o Flea Frequentava ainda a casa do John Eles nunca deixaram de conviver Apesar de não estarem mais tocando juntos O Flea sempre acompanhava o John Fruchant E tava percebendo essa decadência dele, né E sempre tentando de alguma forma ajudá-lo e tudo Mas o John ali resistente demais Queria ficar naquela vida mesmo E foi muito complicado essa fase Tanto pro John quanto pro galera que gostava dele, né Em contrapartida o Red Hot não tava indo bem, né Lançaram ainda um disco com o Dave Navarro na guitarra Mas não teve, não alcançou a repercussão dos discos anteriores A banda tava mal também Porque o clima não tava, não tava bom Ou seja, ambas as partes estavam sofrendo, né Com esse rompimento e tudo O John realmente ali numa situação degradante total Lançou o primeiro disco solo dele Que tinha, as músicas tinham sido compostas Ainda na época do Blood Sugar Sex Magic do Red Hot e tal Mas o segundo disco já foi totalmente produzido Nessa fase, nessa péssima fase que ele tava, né Usando drogas ali desordenadamente e tudo E se você escutar esse álbum Se você escutar esse álbum, você percebe mesmo Como o John tava dilacerado, né A voz dele já não funcionava mais Os instrumentos todos desafinados Péssima produção E ele já chegou a admitir que fez esse segundo álbum Simplesmente pra pagar dívidas com traficantes e tudo Pra conseguir continuar usando drogas, né Ele tava fazendo, produzindo pra usar drogas Inclusive esse segundo álbum dele Ele foi renegado da discografia Não é fácil de encontrar Mas tem alguns links aí que o pessoal consegue baixar e tal E realmente ali, se você ouvir Você vai entrar nessa atmosfera Você consegue perceber o sofrimento que ele tava, né Bom pessoal, como eu tava falando, né Tava ruim pros dois lados, né Tanto o Red Hot tava sentindo falta do John Como o John Furchento também tava numa decadência muito grande O Flea tava muito preocupado por ser muito amigo dele E tava temendo mesmo que ele morresse a qualquer momento de overdose E acabou ali conversando com os caras da banda Perguntando se não estava na hora do John voltar e tudo O pessoal concordou Mas ficou na incumbência do Flea Ir conversar com o John Pra saber se ele tinha interesse em voltar pro Red Hot Chili Peppers Nisso o Flea foi visitá-lo e tudo Como quem não quer nada, né E no meio da conversa ali O Flea perguntou O que é que você acha de voltar pra banda? E o John, muito feliz Chegou e disse Nada me deixaria mais contente nesse momento E acabou que eles retornaram com a banda, né Nessa formação E aí, meu amigo, vou lhe dizer uma coisa Prepara, viu Que veio só tudo de uma vez Toda aquela criatividade que o John tava perdendo ali Represada nesse uso abusivo de drogas E nessa vida destrutiva que ele tava Tudo aflorou de uma vez só E aí veio uma fase áurea Que pra minha geração É muito impactante, né Quando o John resolveu voltar pro Red Hot Chili Peppers Ele passou por muita dificuldade Porque o John Fruchente já não tinha mais guitarra Tinha vendido todas pra usar drogas Ele tava com problemas Deformação corporal Com fratura na face Ele tava com infecção nos dentes Que teve que arrancar todos Porque era uma infecção Que poderia causar até a morte dele e tudo E tudo isso Ele foi sendo ajudado pelos caras da banda, né Pra você ter noção O Anthony Kidds foi quem deu a primeira guitarra de volta Pro John Fruchente Foi deu de presente a ele, né Em um dia ali eles estavam conversando E o Anthony disse Não, eu vou lhe dar uma guitarra Vamos lá Dizem que os dois foram comprar juntos a guitarra, né Compraram na Guitar Center Que é uma loja muito conhecida em Los Angeles Eu fico imaginando, cara O vendedor tá lá na loja Chega o Anthony Kidds e o John Fruchente Pra comprar uma guitarra Já fica ali anunciado que o cara tá voltando, né Inclusive o John Fruchente tem essa guitarra até hoje É muito conhecida dos fãs E a galera até gosta Quando ele pega no show O pessoal que mais conhece mais ele assim, né Quando ele tocava com ela O pessoal vibrava bastante Porque era o símbolo ali da união nova Da nova união, né Entre o Anthony Kidds e o John Fruchente Porque ambos ali era cão e gato, né Os dois brigavam muito mesmo Na primeira passagem do John Fruchente No Red Hot E aí pessoal, como eu tava dizendo Veio muita produção, né Eles voltaram logo com o Californication Que é talvez o principal álbum do Red Hot Chili Peppers E foi um sucesso estrondoso mundialmente Todas as músicas estouraram E tem ali muitos hinos, né Pra nossa geração e tudo E como eu tinha falado dos primeiros álbuns Dá pra ver ali a mão do John Fruchente Na composição das músicas, né Tem muita coisa ali que você sabe Que foi o John Fruchente que fez Nisso aí vieram as principais produções Do Red Hot Chili Peppers, né O Californication Depois o By The Way E pra culminar no final O Stadium Arcadian Que é um álbum duplo Lançado em 2006 E entre eles ali O Live at Slane Castle Que é um show ao vivo Que bombava demais Na minha adolescência Todo mundo adorava esse show E pra gente também foi meio que Uma apresentação do Red Hot ao vivo, né Você via ali o John Fruchente Via o Flea Via o Chad Os caras tocavam demais Todos numa alta performance Tocando muito bem Se dando muito bem no palco Coisa linda, né galera Nisso, pessoal Ficou muito caracterizado o Red Hot Como uma banda Que funcionava muito bem ao vivo, né Você vê ali no Slane Castle É um DVD e tal Bem produzido e tudo Com cortes e tal Feito mesmo pra vendagem Mas tem muitos shows deles Dessa época Que eu considero ali 2003 até 2006, 2008 Que são geniais, cara Tem muita coisa nesses shows ao vivo Em festivais e tal Que mostrava como a banda Tava no auge ali Tocando demais e tudo E no auge da produção também, né É interessante falar, galera Que enquanto o John Tava produzindo esses discos Com o Red Hot Chili Peppers Ele também tava produzindo Os discos da carreira solo dele, né Então é muita criatividade Muita coisa Tem as músicas do Red Hot Tem os discos dele solo Músicas lindas ali Que ele como vocal principal E tudo Podia fazer o que quisesse, né E muitos desses discos Dessas produções Ele fazia junto com o Josh Klinghofer Que acabou substituindo O John Fushant no Red Hot Depois da segunda saída dele, né Sobre essas performances ao vivo Do Red Hot Chili Peppers É massa Tem uns dois shows Que o pessoal conseguiu isolar O áudio do In-Ear Do John Fushant Que é o retorno dele, né Ali é porque ele ouvia só a guitarra A voz dele E alguma coisinha da banda Então fica o show inteiro ali Você ouvindo tudo que o John fez E vendo como ele Estraçalhava, velho, ao vivo Uns solos sensacionais Todos eles improvisados Ele não se prendia Ao que tinha gravado no disco, né Sempre era um solo diferente De cada show Muito ali da vibe Que tava rolando E muita coisa Pra quem gosta realmente Do John Fushant Ver esses áudios É muito massa, cara Outra coisa que rolava muito Nessa época Eram os covers Que o John Fushant Fazia durante os shows Do Red Hot Ali em algum momento Do show Tinha um intervalozinho Ele tocava uma música Sozinho E isso foi fazendo A galera idolatrar Mais ainda O John Fushant Porque ele é muito querido Se você olhar Nesses vídeos Nos vídeos dos shows Todos os comentários Vão falando sobre o John Tanto na época Que ele tava na banda Como que ele saiu Galera é só John Fushant John Fushant é gênio John Fushant é deus E aí vai As principais músicas Que ele gravou Que ficaram mais conhecidas Foi How Deep Is Your Love A Maybe Que ele canta No Live at Snake Castle Tem Tiny Dancer Muita música linda Que o John faz covers Ali E a galera Pira nessas músicas Bom pessoal Depois desses discos E tudo A turnê do Stadium Arcadeon Foi gigantesca Eles ficaram muito cansados E tudo Inclusive no final da turnê O próprio Flea Fala com uma banda Diz que eu quero dois anos De descanso E tudo A gente trabalhou demais Nos últimos tempos E pra o John Foi meio que ali Foi um ponto final Ele decidiu Sair novamente da banda Mas dessa vez De uma forma amigável Pra ele Ele já tinha explorado O rock e a guitarra No que ele poderia fazer Não é que ele se sentia limitado Ele achava que já tinha feito O que deveria ser feito E queria fazer outras coisas Mexer com outro tipo de música Fazer outro tipo de produção E acabou saindo do Red Hot novamente Pra seguir carreira solo E nessa época Ele flertava muito Com a música eletrônica E tudo Ele foi fazendo outras coisas E se desligando Do Red Hot aos poucos Meio que os caras já esperavam Que ele ia sair E realmente aconteceu Da saída em 2009 Mas dessa vez Bem de boa O John estava bem Não teve recaída Não teve nada Foi seguindo a vida dele ali E o Red Hot Ficou com o Josh Klinghofer Que inclusive Tinha entrado pra banda Na turnê do Stadium Arcadeon Por indicação do próprio John Fuchamp Porque nesse disco O Stadium Arcadeon O John usou muito Muito efeito de guitarra Muito timbre diferente Na gravação E não tinha como levar Pro ao vivo De fazer sozinho Precisava de um Guitarista de apoio E o Josh Foi ser esse guitarista de apoio E depois se tornou Membro principal da banda Com a saída do John O Josh Cara É um cara muito massa Infelizmente Ele sofreu muito Com as comparações Com o John Fuchamp Puderam Porque o John Fazia ali Todas aquelas Apresentações geniais E tudo E chegar um cara ali No lugar dele Qualquer um Seria comparado E infelizmente O Josh musicalmente Não chega no nível Do John Fuchamp Mas também É um ótimo músico E tudo E se adequou muito bem Ao Red Hot Chili Peppers Inclusive lançando Dois discos Com eles E ótimos discos Que aquele I'm with you Que é o que tem a musquinha Na capa E o The Gataway Tem músicas legais E tudo As performances ao vivo São legais também E o Josh Cara O cara é muito massa Eu vejo muito Simplicidade Sabe no Josh Muita verdade E quando o Red Hot Tocou no Brasil No Rock in Rio O Josh fez um cover Do Josh Benjot Tocou Menina Mulher da Pele Preta Inclusive gravou Essa música Num disco solo O Josh Genial demais Gosta do Brasil E eu gosto demais Também do Josh O Josh Klinghofer Infelizmente ele sofreu Bastante com isso E agora foi pego de surpresa Também Para ter que sair Da banda novamente Mas são coisas Que acontecem Josh é massa E vale a pena Também conhecer Muita coisa Dele também Com o John Fushen Eles dois também Produzem muita coisa São amigos Estão um pouco afastados Agora por conta De toda essa situação Mas se gostam demais O Josh é massa demais Vale a pena Muito ver os vídeos Do Josh Ver as produções dele Também é um músico Sensacional Nesse interim aí galera O Red Hot Chili Peeps Acaba sendo indicado Ao rock'n'roll da fama Uma celebração enorme lá E tudo Eles convidam ainda O John pra ir O John já tava fora da banda Ele não vai Mas Fica tudo de boa Ali nos discursos O Flea fala sobre o John Fushen E o Anthony Quiles fala sobre o John Fushen Também agradecendo a contribuição dele na banda E tudo I just wanna take a minute To honor the great musician John Fushen Who was a huge part of our band Um He wrote so many So much great shit for us He left us with so many amazing gifts And the connection And the depth of our bond Musically Changed my life forever And like so many things When disasters happen Beautiful things are born from them And the next thing that was born Was the entrance of John Fushen He's just one of You know The most amazing artists On earth And we were lucky to have him In this band twice And write music with them We are forever grateful to you John Fushen Mas eu acho assim Que isso demonstra também Essa versão um pouco do John Com a mídia especializada A grande mídia e tudo Essas questões mais Que transformam a banda E os caras em artistas gigantes E tudo Pra ele ele é só um músico Que toca com os amigos dele ali Faz a música que ele quer fazer E o que acontecer depois Está acontecendo Tem até uma entrevista Muito massa dele no Grammy Quando o Red Hot ganha o Grammy Ele ainda está na banda Ele é entrevistado ali No ensaio do Grammy Que eles vão tocar ao vivo Ensai um dia antes Ele dá uma entrevista Que ele explana muito isso Essa relação dele Com a grande mídia Com a indústria fonográfica Com a arte em geral Eu sou um músico Eu penso em música Eu penso em livros Eu penso em livros Eu não me sinto tão perdido Na forma como o mundo me vê Não é tão importante Como eu disse Eu só tenho que preocupar Eu sou uma pessoa com muitos problemas E muitas coisas que eu gostaria Em minha vida E muitas oportunidades Para celebrar a alegria de existência Você sabe Ser aconselhado Como eu disse Por sociedade E por Grameis É um honro Eu o tomo para o que é Não significa que eu Cheguei o maior pico Da minha vida artística Eu não posso ser aconselhado Quando eu aconselho Essa pico As duas coisas Não são necessariamente Co-relatadas Bom pessoal Como eu estava falando O John tem muitas produções Para você ter noção Ele tem mais de 15 álbuns solos E juntando o que ele fez Também com Red Hot Chili Peppers Há mais de 20 produções O cara realmente Produz demais E tem muita coisa massa Na carreira solo dele Como eu falei Lá tem os dois primeiros discos Que um foi composto ainda Na época do Blood Sugar O segundo naquela época Da depressão e das drogas E tudo Que é até renegado Mas do terceiro em diante Cara São álbuns geniais Eles sempre Cantando muito bem Compondo muito bem Tem muita música linda Cara Que vale a pena conhecer Se você ainda não conhece O trabalho do John Dê uma pesquisada Dê uma olhada Porque são Vocês que vão mudar A sua perspectiva Com relação a carreira solo dele Eu posso citar aqui As mais conhecidas Como Song To Play When I'm Night Only Scratches Lou Con Going Inside E posso passar o dia aqui falando Tem muita música linda O John Fulgente Realmente é um músico Muito talentoso E na carreira solo Ele mostra Muitas facetas de arte Então pessoal Como eu estava falando Os fãs do Red Hot Chili Peppers Sempre sentiam falta Do John Fulgente Mas todo mundo Já estava desencanado Dessa ideia Achava que nunca ia acontecer De ele sequer fazer um show Com a banda Imagina voltar Mas em 2019 Exatamente no dia Que fez 10 anos Que foi anunciada A saída do John Fulgente Foi anunciado O retorno dele Ao Red Hot Chili Peppers E os fãs ficaram malucos Todo mundo achou Que o Instagram do Red Hot Tinha sido Hackeado Porque foi um comunicado Escrito Assim Uma foto do Instagram De stories Escrita Que eles publicaram No feed E todo mundo ficou louco Achando que era mentira E inclusive O Flea Teve que falar No Twitter dele Que era verdade O John realmente Estava voltando E tudo E a galera pirou Que agora Todo mundo espera O que vai acontecer Está todo mundo Numa expectativa Muito grande Já tem um álbum Sendo gravado E tudo Essa questão do Covid Atrasou bastante Logicamente Mas está todo mundo Aguardando Eles já estão Com produção E tudo E está sendo muito massa Poder reviver Isso Aguardar Que tudo aconteça Novamente Nada garante Que vai ser Como foi Que eles vão fazer Um segundo Californication E tal Não que tenha Que repetir as moças Mas que tenha O mesmo impacto E é até complicado Mexer nisso Porque essa história Ela é tão perfeita Entre aspas Que reviver Pode passar Pode acontecer De ter uma frustração De não ser tão bom Como foi Mas a gente sabe Que vai dar certo Porque eles se dão Eles se dão muito bem O Flea Que é como irmão Do John Fruchant E foi ele O principal responsável Pela volta dele Inclusive foi o Flea Que fez o comunicado E tudo Infelizmente aconteceu Isso com o Josh De ele ter que sair E tal Foi pego até de surpresa Mas ele já esperava Um pouco Já sabia Que nos bastidores Que nos bastidores Tinha alguma coisa acontecendo Ele não sabia Que era isso Mas o Josh Fez o papel dele No Red Hot Chili Peppers Está apto para fazer Também outras coisas Espero também Que eles trabalhem juntos Quem sabe um dia Aconteça um show especial Com o John Fruchant E o Josh Klinghofer Tocando guitarra No Red Hot Seria sensacional E é isso aí Estou aqui na expectativa Imensa Para novas apresentações Inclusive para ver O John Fruchant Tocando as músicas Antigas do Red Hot De novo Aqueles timbres Sensacionais Que o John fazia Os solos geniais Tudo improvisado Você não sabia o que vinha Realmente assistir O John Fruchant É sensacional E eu estou realmente Na esperança Que vai ser muito legal Essa história nova Bom pessoal Essa foi a minha Ode ao John Fruchant Espero que Isso possa incentivar O pessoal A escutar mais O John Fruchant Que acompanha A banda e tal Agradeço bastante A você que assistiu Se você puder Se inscrever nesse canal Deixar um comentário Onde eu posso melhorar Porque essa não é minha praia Não é vlog Mas espero que tenha ficado bom E indiquem aí A quem mais Que vocês querem ver aqui Eu comentando e tudo Já tenho algumas ideias aí Mais para frente Vai aparecer mais vídeo Assim aqui Se Deus quiser Beleza? Valeu galera Tamo junto E assistam as entrevistas Anteriores galera Tem muita coisa aí Nesse canal A gente faz entrevistas Com os músicos locais Da nossa região Aqui do Caribe Cearense Tem muita banda autoral aqui Tem muito músico foda E a gente está fazendo aí Esse trabalho de Análise da cena Registrando como a cena está hoje Para futuramente E a gente ver também A evolução dela Então tamo junto aí pessoal Se liga aí no nosso Instagram Arroba Rock e a Cariri E se inscreve aí no canal Faz o que tem que ser feito Beleza? E tamo junto Falou! Saiu! Ai caramba Chama ou não chama 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 Chama ou não chama